Acontece na cidade, a gente mostra na TV Nós estamos literalmente no buraco, eu estou dentro de um buraco, mas não é um buraco simples não, é uma cratera E você me perguntou aonde estou, eu vou falar pra você e pro nosso telespectador Eu estou na BR 343, sentido litoral, o Mardoni vai mostrar aí pra gente, a Teresina Eu estou justamente na ladeira do Uruguai, começa a chover e o nosso telespectador ligou justamente por isso Pela preocupação com as chuvas aqui na nossa capital Nós temos uma sinalização aqui que a Polícia Rodoviária Federal colocou A velocidade dos carros é intensa e preocupa o motorista, motorista que porventura vier desatento O nosso quadro funciona justamente pra isso, pra mostrar o que está acontecendo na cidade Mais uma vez, você que vem sentido litoral para a Teresina, muito cuidado com essa cratera aqui Principalmente agora que a chuva já começa a cair na nossa capital A cratera está aqui, quando você passar, muito cuidado Preste atenção na sinalização, porque o perigo aqui é grande E acontece na cidade, a gente mostra na TV Faça chuva ou faça sol Faça chuva ou faça sol Faça chuva ou faça sol Obrigado.